Juízes capítulo 11 diz assim, Jefité o Gileadita era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefité, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher, então Jefité fugiu dos seus irmãos, e se estabeleceu em Tobi, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi, venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas, disse-lhe Jefité, vocês não me odiavam, e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade, venha conosco, combater os amonitas, e você será o chefe, de todos os que vivem em Gileade, Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta, para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz, assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe, e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito, Jefité enviou mensageiros, ao rei Amonita, com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas, respondeu aos mensageiros de Jefité, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon, até Jaboque, e até o Jordão, agora, devolvam-me essas terras, pacificamente, Jefité mandou de novo, mensageiros ao rei Amonita, dizendo, assim diz Jefité, Israel não tomou a terra de Moab, e tampouco a terra dos amonitas, quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto, até o mar vermelho, e daí para Cádiz, então Israel, enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, deixa-nos atravessar sua terra, mas o rei de Edom, não quis ouvi-lo, enviou o mesmo pedido, ao rei de Moab, e ele também não consentiu, assim Israel permaneceu em Cádiz, em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto, e contornaram Edom, e Moab, e passaram a leste de Moab, e acamparam-se do outro lado de Armão, não entraram no território de Moab, pois o Arnon, era a sua fronteira, depois Israel, enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, em Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a sua terra, para irmos ao lugar que nos pertence, Seom, porém, não acreditou, que Israel fosse apenas atravessar o seu território, assim convocou todos os seus exércitos, os seus homens, e acampou em Jazza, e lutou contra Israel, então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom, e todos os seus homens, nas mãos de Israel, e este, os derrotou, Israel tomou posse, de todas as terras dos Amorreus, que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto, até o Jordão, agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os Amorreus, a presença de Israel, o seu povo, queres tu tomá-la, acaso não tomas posse, naquilo que o teu Deus, camus, te dá, da mesma forma, tomaremos posse, do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu, és tu melhor, do que Balaque, filho de Zipô, rei de Moab, entrou ele, alguma vez, em conflito com Israel, ou lutou com ele, durante trezentos anos, Israel ocupou Esbom, Aroê, os povoados ao redor, e todas as cidades, as margens de Arnon, por que não reconquistaste, todo esse tempo, nada fiz contra ti, mas tu estás, cometendo um erro, lutando contra mim, que o Senhor, o juiz, julgue hoje, a disputa, entre os israelitas, e os amonitas, entretanto, o rei de Amon, não, deu atenção, a mensagem de Jefté, então, o Espírito, do Senhor, se apossou, de Jefté, ele, atravessou, Gileade, e Manassés, passou por Mispá, de Gileade, e daí, avançou, contra os amonitas, e Jefté, fez um voto, ao Senhor, se entregar os amonitas, nas minhas mãos, aquele que estiver saindo, da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar, da vitória, sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei, o holocausto, então, Jefté, foi combater os amonitas, e o Senhor, os entregou, nas suas mãos, ele, conquistou, vinte cidades, desde Aroê, até as vizinhanças, de Minite, chegando a Abel, que era mim, assim, os amonitas, foram, subjugados, pelos, israelitas, eu li um texto, grande, mas, eu quero explicar, rapidamente, o que acontece aqui, tem um homem, chamado Jefté, ele, mora com o pai, e a madrasta, e, esta mulher, tem outros filhos, e agora, quando os filhos, crescem, eles, expulsam Jefté, Jefté, era um guerreiro, um homem, preparado para a guerra, um homem de bem, e aí, ele é expulso, pelos irmãos, já me chama a atenção, a postura dele, porque, sendo um guerreiro, ele podia falar assim, vai querer? Vem, parte para dentro, vocês vão ver o que é bom para a tosse, mas não, Jefté, ele, prefere se afastar, do que ter problemas, com os seus irmãos, por parte de pai, e ele agora, ele, vai morar, distante, de Gileade, lá, ele é um líder, ele é um guerreiro, rapidamente, ele se une a quem? A um grupo de, diz o texto, vadios, é um bando de gente, que ninguém quer saber deles, um bando de gente problemática, um bando de gente assim, submundo, e agora, Jefté, ele que tinha uma família, ele agora anda, com o pessoal, que teoricamente, não está valendo muita coisa, mas aí, um reino, dos amonitas, começa a invadir Israel, e roubar Israel, e matar gente Israel, e molestar Israel, e aí, eles não sabem o que fazer, porque os amonitas, estão, humilhando Israel, e aí, o povo de Gileade, essa região dominada, eles agora falam, é, mandamos embora, Jefté, mas ele era o único, que poderia liderar a gente, nos protegendo dos amonitas, eles vão até Jefté, e falam, Jefté, lidera a gente, lidera a gente, por favor, volta para Gileade, protege a gente, dos amonitas, ele fala, agora, estão com problema, me procuraram, eu não valia nada, um dia desse, agora estou valendo, que história é essa? falou, não, não, a gente sabe disso, a gente reconhece, mas aqui, a gente está precisando de você, volta, volta e você vai liderar a gente, você vai ser o líder da nossa cidade, aí o Jefté, opa, eu vou ser o líder, eu vou ser o governador, é isso mesmo? Ele fala, olha, que Deus seja testemunha disso, se eu voltar, e liderar a gente, e a gente vencer, você será o nosso líder, ele topa, ele topa e volta, quando ele volta, ele toma a pé da situação, e ele manda mensageiros, falar com o rei amonita, e ele fala, ei, as terras que você está querendo tomar da gente, são nossas, o rei amonita fala, não, vocês quando saíram do Egito, vocês vieram até aqui, e tomaram a nossa terra, aí ele fala, através dos mensageiros, você está equivocado, nós saímos, tentamos nem passar pelo teu território, a gente foi por outro lado, vocês, não deixaram a gente passar, mas aí, o rei de vocês da época, ele achou que a gente ia acabar invadindo, o que que ele fez? Ele atacou a gente, porque ele atacou, nós guerreamos, só que Deus nos deu vocês, só que Deus nos fez vencer, e a gente conquistou a terra, quem provocou a guerra, foram vocês, nós ganhamos a batalha, e a terra é nossa, e aí, está tudo legítimo, a ONU já assinou, o Trump confirmou, está tudo certinho, é nesse momento, que o Jefité, ouve do rei Amonita o seguinte, não adianta, eu vou tomar essa terra, quando o rei Amonita provoca, diz o texto, que o Jefité, é tomado pelo Espírito, o Espírito Santo, toma, ele chama o seu exército, tomado pelo Espírito, ele atravessa a terra de Gileade, ele vai atravessando os territórios, e chega ao território dos Amonitas, e diz a Bíblia, que ele conquista tudo, até o que os Amonitas tinham, ele conquista também, ele já tinha a terra, que tinha sido de Amonita, agora o que eles tem, ele toma também, 20 cidades, e o melhor de tudo, ele vira agora, o governador, de tudo que existia, e do que agora passou a existir, ele se torna, o grande líder, de todo o povo, qual o título da mensagem de hoje? Eu posso ser um vencedor, o Audio Bless, ele está falando, de uma história, de vitórias, que tem problemas, que tem lutas, que tem dificuldades, que continuam, mas é uma história, de vitória, e eu não quero partir, da minha história, você vai ler, você vai ouvir, depois o áudio, eu acho que você vai ouvir, três, quatro, cinco vezes, porque você vai gostar, mas, eu quero partir, da história bíblica, porque quem tem que ser pregado aqui, não é Josué, é Jefité, porque é esse que está na Bíblia, meus amados irmãos, quando é, que a gente pode ser vencedor? você pode ser vencedor, olha, você está com problema na família, você está com problema no seu trabalho, você está devendo alguém, seus filhos se afastaram do Evangelho, você está com problema com droga do irmão seu, você não tem paz, você está em depressão, você não sabe o rumo a tomar na sua carreira, eu não sei o que você está vivendo, todos temos problemas, mas você, pode ser um vencedor, e você vem aqui hoje, para ouvir que Deus quer, que você seja um vencedor, quando é que eu posso ser um vencedor pastor? Primeiro, se você acreditar, que sua história de vida, que não, se você não acreditar, que sua história de vida, é que determina seu potencial, não é sua história, que diz o potencial, que Deus vê em você, qual é a história de Jefité? se você pegar no versículo 1, você vai ver que ele era filho de uma prostituta, prostituta, provavelmente, ele não teve, muito contato com essa mãe, porque o pai, pega o filho, casa com outra mulher, e traz o filho para morar com ele, o pai tem uma intenção, de criar o filho por perto, mas isso, traz mais um problema, Jefité agora, ele é rejeitado, ele é rejeitado, ele é rejeitado pela madrasta, e depois ele é rejeitado, pelos seus próprios, meio irmãos, é rejeitado, numa magnitude tal, que ele é expulso de casa, ele não consegue mais conviver, se tem uma coisa, que dói, é o desprezo, se tem uma coisa, que dói, dói, do ser humano, é a solidão, por isso, eu não te aconselho, para o inferno, porque o inferno está cheio de gente, mas diz a Bíblia, que é um lugar de trevas, a sensação que você tem, que você está sozinho, ao mesmo tempo, você escuta o urdo, de todo mundo que sofre, junto com você, Jefté vive agora a solidão, o desprezo, ainda tem que lembrar, que ele, ele é filho, de uma pessoa, que o gerou, não por amor, mas por um pagamento, agora, ele sai da sua casa, ele vive agora a pobreza, eles disseram, você não vai levar nada daqui, ele tem que começar do zero, ele sai com a roupa, ele tem uma calça jeans, ele tem uma camiseta, ele tem um par de tênis, ele sai de casa, é tudo que ele tem, ele sai para viver, na pobreza, até um dia desse, ele tinha comida na mesa, desprezo, solidão, pobreza, um histórico familiar, que não é legal, eu te pergunto, quem olha para esse histórico, vai achar que esse homem, vai ser o grande governador, guerreiro e vencedor, de todo um povo, você só será um vencedor, se você entender, que não é a sua história, que determina o seu potencial, agora, se a sua história é boa, pode corroborar, para o seu potencial, pode potencializar você, pode te ajudar, pode, quem é criado um lar cristão, que o pai orientou, que o pai ajudou, então você conhece, coisas da palavra, que podem somar na sua vida, glória a Deus por isso, mas não é isso, que faz de você, um vencedor, você pode nunca ter ouvido, falar de Jesus, você é um monte de porcaria, na vida, tem 18 filhos, cada um com uma mulher, sua história é terrível, mas eu conheço um Deus, que olha para você, e fala, eu acredito em você, só basta você acreditar, segundo, você, só vai ser um vencedor, se entender, que a vida não faz sentido, sem viver algo, que exige a coragem, querido, nós somos feitos, por um Deus criativo, empreendedor, nós não fomos feitos, por um Deus, que gosta, da normalidade das coisas, das coisas assim, é, não é um padrão, se ele gostasse disso, ele não tinha nem criado a gente, ficava lá, o pai, o filho e o Espírito Santo, convivendo, olha onde que ele se meteu, de fazer você, que ele ama tanto, e muitas vezes você o rejeita, fazer você, que ele ama tanto, e muitas vezes você, não quer entender, o que ele está te falando, Deus é um Deus de coragem, para criar você e a mim, sim ou não? É muita coragem, criar um ser que nem a gente, tão ingrato, tão irresponsável, quantas vezes a gente é, tão cego, diante da glória dele, do poder dele, e da influência, da santidade dele, só Deus para ter essa coragem, mas ele decidiu pagar o preço disso, mesmo sabendo, de tanta porcaria, de tanta ruindade, que esse mundo ia revelar, mas ele sabia, que alguns, decidiriam ficar ao seu lado, para viver o resto da eternidade, para o louvor da sua glória, querido, você, só será um vencedor, se você entender, que na vida, não faz sentido, viver sem algo, que exija coragem, o que você faz hoje, que exige coragem? O que você faz hoje, que puxa de você, um algo a mais, que te leva, até que se superar, o que você faz hoje, que faz de você, alguém que tenha, que criar mais, pensar mais, analisar mais, se esforçar mais, o que você faz, para impactar mais gente, o que? O que você faz, que mexe com o coração das pessoas, qual é o legado, que você deixa, se você morrer hoje? Ah, eu vou deixar dois apartamentos, uma casa de praia, um barco, e dois carros, a traça, vai comer esse negócio todo, seus filhos, podem até brigar, por causa dessa herança, oh meu filho, isso aí não, isso é muito pouco, é bom, que bom que você deixou, mas é muito pouco, por que que eu vim para cá, para começar essa história? Eu vim para cá, porque um dia, eu fui num, eu fui numa conferência, eu escutei um camarada, chamado irmão André, profissão dele, contrabandista, produto principal, Bíblia, ele contrabandeava a Bíblia, para a cortina de ferro, havia aquela cortina de ferro, não se podia levar a Bíblia, para dentro daqueles países fechados, e esse homem arriscava a vida, para levar a Bíblia para as pessoas, e ele começou a contar, tanta história, das experiências dele com Deus, tanta história, do poder de Deus, da vida dele, aquele negócio foi mexendo comigo, quando acabou a conferência, e ele falou assim, eu quero viver algum risco com Deus, eu quero viver algum desafio com Deus, ei, eu quero isso que esse homem tem, eu não quero ser mais um, eu estava na igreja, eu peguei a igreja com menos de 200 pessoas, a igreja agora, estava com a frequência, à noite de 700 pessoas, isso tinha uns 5 anos, mais ou menos, que eu estava na igreja, na cidade, eu já era tão conhecido, em Patinga, tanta coisa acontecendo, era, posse do prefeito, eu pregava, era aniversário do shopping, eu que pregava, aniversário da faculdade, eu que pregava, eu e o bispo da região, o Dom Lara, meu amigo, eu tinha tanto privilégio na cidade, tanta honra na cidade, eu jogava bola nos clubes, sem ser sócio no clube, não, o pastor pode entrar, tanta oportunidade que eu tinha, eu marcava com o prefeito, eu marcava com uma pessoa, eu marcava me atendendo no mesmo dia, eu queria conversar hoje com você, uma coisa tão importante, quanto privilégio Deus me deu ali, meu irmão, quando eu voltei de lá, dessa conferência, eu voltei doido, falei, minha vida está muito normal, está muito fácil, está muito tranquilo, eu já tinha deixado a minha carreira, como analista de sistemas, eu trabalhava em uma multinacional americana, e depois eu fui trabalhar no banco de investimentos, do grupo Prosper, aqui no Rio de Janeiro, já tinha deixado isso para ser pastor, no interior de Minas, mas agora eu sentia que Deus me chamava, para mais um desafio, tem coisas assim, eu não sei se você é daqueles, que prefere uma vida, com tudo assim, já sabe que vai ser pão com manteiga, eu não, eu quero achar uma pastinha nova, um pãozinho novo, eu adoro novidade, se eu chegar no lugar, tem um suco, que suco é esse? abacaxi, e esse? laranja, e esse? coco, e esse aqui? chaparepê, meu irmão, vou provar, porque chaparepê, eu nunca ouvi falar disso, nem existe, não ouvi, não vou ouvir, por quê? porque é novidade, vale a pena viver uma vida, sabendo que você precisa ter coragem para vivê-la, e foi por isso que eu vim para cá, quando Deus me convidou, através de um grupo, que tinha um trabalho, numa escola municipal, e me chamou para cá, e os detalhes só ouvindo o áudio bless? eu comecei a experimentar, a necessidade da coragem, e os detalhes estão no áudio bless, bom marketing né? terceiro lugar, se você quer ser um vencedor, isso vai acontecer, se você entender, os detalhes dos seus desafios, irmão, tem muita gente, que não entende, o que está vivendo, não entende o tamanho do seu problema, não entende o tamanho do seu sonho, não pesquisa, como superar, suas limitações, não pesquisa, qual é o seu inimigo, qual é a luta, que você vai travar, contra quem você tem que guerrear, não estuda, agora dá uma olhada, no Jefter, ele mandou os mensageiros, o mensageiro chegou lá, para o rei Amonito, falou, você está querendo invadir a terra, por quê? ah, porque, essa terra era nossa, quando vocês saíram do Egito, o Jefter, detalhou para ele, como foi a conquista da terra, falou, você está enganado, ninguém invadiu nada, vocês que lutaram contra a gente, e vocês lutaram por, oh, perversidade de vocês, vocês que quiseram essa confusão, a gente pediu passagem, vocês acharam que a gente ia invadir, vocês lutaram contra a gente, só que vocês dançaram, vocês perderam, e nós tomamos posse da terra, quem perdeu a terra, foi vocês, não foi a gente que quis pegar não, você está contando a história, sobre um prisma equivocado, agora, Deus nos deu vocês, porque nós não tínhamos cultura de guerra, nós não tínhamos condição nenhuma, de vencer vocês, vocês tinham uma estrutura de guerra, estavam preparados, vieram para cima, e tomaram um pau, e aí o Jefter faz uma pergunta, quando o teu Deus te dá alguma coisa, você joga fora? foi Deus que nos deu, não vamos abrir mão, ele sabia os detalhes da história, ele sabia como foi a conquista, ele sabia os detalhes do que aconteceu, se você tem desafios na vida, você só será vencedor, se você procurar entender, cada detalhe desse desafio, porquê que essa pessoa está agindo assim? o que gerou isso? por onde eu posso superar isso? quem pode me ajudar nisso? eu vou precisar de um terapeuta me ajudando, eu vou precisar de uma medicação me ajudando, eu vou precisar de um consultor, eu vou precisar de um coach, eu vou precisar de alguém, onde eu posso fazer um cursinho, no Senac, que me ajuda nisso, você precisa entender, os detalhes do seu desafio, ah pastor, minha empresa está indo mal, ah e aí? ah e aí? que eu preciso ganhar mais dinheiro, ah e aí? e aí que tem uma crise aí, ah e aí? até agora você não me falou, porquê você está perdendo dinheiro? até agora você não me disse, quantos clientes você perdeu? porquê você perdeu? e se eles não estão fazendo mais serviços com ninguém, ou se eles saíram de você e foram para outro? você não me disse até agora, se o seu preço é competitivo, você não me disse até agora, se tem um maquinário que o seu concorrente tem, que se você adquirir, você consegue igualar o preço que ele tem, e está levando seus clientes, você não me disse até agora, se o seu público-alvo está esgotado, que você está querendo vender, uma coisa para um pessoal, que não vai consumir aquilo, consumiram no passado, mas isso já passou, e você agora tem que levar, esse tipo de know-how que você tem, para outro lugar, você está tentando vender aqui na Barra, um negócio para frio, ninguém vai comprar, mas se você for para o sul do Brasil, você fica milionário, você está querendo vender, um ar-condicionado diferenciado, do último tipo, que gela para caramba, aqui na Barra, você vai ficar milionário, mas se você for vender, no Polo Norte, os pinguins vão falar, não preciso, você precisa entender, os detalhes do seu sonho, onde eu quero chegar, como eu posso chegar, quem pode me ajudar, aonde tem uma informação, vai para o Google, vai pesquisar, o Jefter sabe os detalhes, a gente entra em umas lutas na vida, sem se preparar, a gente entra em umas conversas na vida, sem pensar no que vai falar, a gente entra em uma reunião de negócio, ou uma reunião com o patrão da gente, e a gente não pensa antes, se ele me falar A, o que eu falo, se ele me falar B, o que eu falo, se ele falar C, o que eu falo, se ele ficar feliz comigo, o que eu falo, se ele estiver chateado comigo, o que eu falo, se ele estiver mais ou menos comigo, o que eu falo, eu preciso me preparar, para as conversas difíceis, eu preciso me preparar, para conversar com meu filho, com a minha mulher, eu preciso me preparar, para motivar alguém, eu preciso me preparar, para conversar com a minha equipe, que está sem receber, a comissão da semana passada, eu não tive condição, mas eu preciso motivar essa equipe, porque essa semana eu preciso pagar a comissão, como é que eu vou fazer isso? Pense nos detalhes, o Jefeté sabia, em quarto lugar, você será um vencedor, se priorizar o diálogo, a luta, o Jefeté não partiu para cima não, o Jefeté mandou os mensageiros para ir lá bater um papo, fala lá para o rei Amonita, para não fazer guerra não, fala para ele que a gente não está querendo confusão, não há necessidade disso, o rei Amonita falou assim, não vai ter que ter confusão sim, porque vocês tomaram essa terra, aí ele explicou, não, nós não tomamos a terra, foi assim que aconteceu, não, mas não aceita, você tem que aceitar, porque nosso Deus nos deu isso, vocês que vieram para cima da gente, nosso Deus nos deu isso, você tem que aceitar, e aí ele argumentou, ele não foi para a luta, aqui ó, o pior acordo pode ser melhor do que uma causa na justiça, o pior acordo, pode ser melhor do que uma causa na justiça, que você só vai receber, quando sua seu bisneto morrer, muitas vezes, calar diante da maior ofensa, é a coisa mais sábia que você pode fazer, você não está preparado para responder do jeito que você deveria, muitas vezes, quando alguém te manda aquele zap, te descascando, a melhor coisa que você pode fazer, é mandar um recado assim, acho melhor conversarmos pessoalmente, porque as escritas do zap, do e-mail, do whatsapp, elas podem expressar sentimentos e pensamentos no outro, que não é o que você realmente queria passar, e aquilo que não estava bom pode ficar pior, e aquilo que já era um conflito, pode virar uma guerra nuclear, meus amados irmãos, o GFT priorizou o diálogo, a luta, a mulher falou 100 decibéis, o marido quer falar a 200 decibéis, aí a mulher quer falar a 300, porque ela perdeu com a mãe dela, não dá mole para o homem não, não dá mole para o homem não, onde é que para isso? Num divórcio besta, teve um caso de um divórcio tão ridículo, em que o cara ficava assim, assim você não vai conseguir continuar casado não, toda vez que eles discutiam, o Zé Ruela falava isso, toda vez, uma moça bonita, um cara bonito, um cara bem sucedido, bem empregado, mas falava essa bobagem, continua assim, não vai dar para a gente continuar casado não, olha a semente do mal, um belo dia ela pegou as coisas e foi embora, para a casa da mãe dela, foi, aí o cara foi, falou amor, vamos parar com isso, vem para cá, eu falo não, chegou o dia, você falou tantas vezes, chegou o dia, aí o cara, me procura, aí eu vou tentar ajudar, ela falou para mim, falou assim, pastor, ele falou para eu ir embora, várias vezes, ele falou que não ia dar para continuar assim, que era melhor eu ir embora, e ele sabia que eu era muito apaixonado por ele, e ele falava isso para mim toda hora, eu cansei de ouvir isso, eu falei, mas ele está arrependido, eu falei, mas eu é que não estou do que eu fiz, ele está do que ele falou, mas eu que não estou de ter vindo embora, que eu não mereço ser casado com um homem, que toda vez que discute comigo, é tão criança para falar, que eu tenho que ir embora, eu argumentei, 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 ela veio aqui na igreja, pensa que resolveu, não, acabou o casamento, pura infantilidade, porque prefere a acusação, a luta, do que o diálogo, ah meus irmãos, aqui na igreja, já passei por muita coisa, a igreja estava nova, quando a igreja está nova, se passa um cachorro na frente, você fala, vem para cá irmão, se converte aqui, o cachorro fala, vau, 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 vau nada mesmo, você é dono de língua, meu irmão, como é que tu chama um irmão, desse de cachorro, isso é uma benção, isso é um profeta, meu irmão, olha, quando você está começando na igreja, você, meu irmão, você quer contar com todo mundo, você vê assim, fala assim, caramba, é pilantra mesmo, você está na cara, você fala assim, é homem de Deus, eu que estou enganado, porque você está sozinho, você está desesperado, você quer ajuda, você pode pegar uma mesa, daqui para lá, você não tem ninguém, é duro, você lava, você lava, passa, lava a louça, varre a casa, você faz tudo, é complicado, meu irmão, entupiu um banheiro da igreja, quem que liga? Pastor Josué, o maior desentupidor de banheiro, sou eu, olha meu irmão, o vaso está entupido, meu irmão, queria fazer visita, quando eu cheguei aqui, a igreja tinha uma arrecadação, de três mil e poucos reais, isso tem só treze anos, irmão, três mil e poucos reais, essa propriedade aqui, a gente vai quitar, agora em outubro, Barra da Tijuca, irmão, tem treze anos e meio, só isso, irmão, aí você fala, pastor, você deve ser um bom gestor, irmão, o Espírito Santo é um bom gestor desse negócio, bota na tua cabeça, que eu estou falando de Deus nesse negócio aqui, estou falando da mão de Deus, mão de Deus, e aí, nós temos a nossa antiga sede, onde é o nosso centro de convenções hoje, e aí a igreja não sabe ainda, mas ontem, eu, bem, eu tenho que aprovar que a igreja ainda, mas eu, já comprei, um sítiozinho para nossos encontros, de vida vitoriosa, né, foi ontem, irmão, irmão, mas vocês vão ter que votar ainda, tem que passar pela Assembleia, que nós temos essa coisa da Assembleia, tá, mas eu acertei tudo, mas nós vamos aqui, meus amados irmãos, a mão de Deus, tem que te levar, a você querer lutar, mas antes, dialogar, passei muita dificuldade, muita acusação, chegava os irmãozinhos aqui, vinha de outro ministério, aí chegava aqui, daqui a pouco ele queria botar tudo do jeito dele, falei, irmão, a nossa visão é outra, não, mas na igreja que eu era, mas irmão, por que que tu veio para cá então? Eu não entendi ainda, então, nossa igreja trabalha com células, meu Deus, teve um movimento aí na cidade, na cidade, no país, um movimento que dividiu um monte de igrejas, que tinha a ver com células também, meu Deus, fui acusado de tanta coisa, depois veio para cá, lutador de Ultimate Fight, para que? A igreja lá, agora de Ultimate, agora todo mundo, esporte de Jiu Jitsu, toda igreja, uma torme pancada, aí depois vieram alguns cantores para a igreja, pronto, a igreja só de cantor, por isso que cresce, é assim, o Brasil inteiro, a igreja, nem era a igreja, era o pastor, o pastor, os cantores da igreja, era assim, todo mundo tenta menosprezar, alguma vitória dos outros, na nossa igreja no início, só tinha o pessoal, praticamente da Tijuquinha, que é uma comunidade aqui perto, aqui no Itaiangar, a gente mandava um ônibus, para o pessoal vir, por que a gente mandava um ônibus? Porque ninguém tinha carro, hoje, a maioria tem carro, todo mundo avançou, evoluiu, cresceu, porque o Espírito Santo faz isso na vida da pessoa, ela evolui, ela empreende, mas o melhor de tudo, aquele povo da Tijuquinha, continua na igreja, são líderes na igreja, vários deles, são funcionários, top line da igreja, o funcionário mais antigo da igreja, está ali atrás, trabalhando, ou está ali, o Juninho, está ali atrás, está lá atrás, o Juninho trabalhando, que morava na Tijuquinha, meus amados irmãos, você chega na igreja, hoje você vê um empresário, mega empresário, e ele trabalha no ministério, em que, uma pessoa, de um, de uma localidade, muito mais simples, que é o líder daquele setor, e aí, eu vejo aquele empresário, top, que tem lá, sem funcionário, perguntar para o camarada, que às vezes, é uma atividade simples de vida, e fala, e agora, eu faço o que aqui? Isso é lindo, isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja, mas eu tive que, dialogar mais, e lutar menos, diante das acusações, diante das mentiras, que são faladas até hoje, que são faladas até hoje, só não falam mais mentiras, porque agora eu prego na televisão, então o que eu prego aqui, todo mundo sabe, porque antes também, ah, está crescendo lá, porque deve estar negociando o Evangelho, é sempre assim, sempre quando alguém tem algum sucesso, alguém tem algum desconto para dar, mas quando você tem um insucesso, tem um monte de gente, para acrescentar ainda mais informação, ao seu insucesso, é assim, você tem que saber lidar com isso, e dialogar, não brigar, mas em quinto lugar, se você quer ter sucesso, isso vai acontecer, se você procurar liderar com excelência, o que estiver nas suas mãos, Jefter, pegou um grupo de soldados, foi para dentro dos amonitas, e venceu a guerra, porquê que foram buscar ele? Porque sabiam que ele tinha competência para liderar, aonde o encontraram? Liderando, que tipo de gente? Os vadios, diz o texto, aonde ele chega, ele lidera quem ele tem, aonde ele chega, ele lidera o que chegou, quando eu estava aqui na igreja, eu não tinha, o bando de profissional, que eu tenho hoje aqui, eu não tinha um bando de gente aqui, capacitada para fotografar, filmar, som, violão, quantas vezes, o cu de quarta-feira, tinha cinco pessoas, só tinha, um músico fera, era eu, que tocava quatro músicas, que eu sabia, né, e eu cantava ali, não a Deus maior, era de lei, não a Deus maior, de lei, e tal, e era, e era aquilo ali, quantas vezes, quantas vezes, quatro, cinco pessoas no culto, a gente tinha culto só à noite, depois comecei de manhã, aí o culto tinha quantas pessoas? lotou logo no início, tinha sete, seis, meus amados irmãos, a igreja com essa dificuldade, e ainda veio gente para cá na época, aquele pessoal que é ranzinza, que se aborreceu na outra igreja, e vem para dar problema na nova igreja, um dia eu cheguei na igreja, aquele culto assim, pouca gente, quando eu cheguei na porta, estava uma mulher falando mal da igreja, falando mal para uma outra, ela tinha vindo de uma outra igreja, e aí, como eu não concordei com o negócio que ela falou, ela estava na porta da igreja, no domingo de manhã, eu devia ter quinze pessoas, num culto, e uma pessoa desses quinze, falando mal da igreja, você acredita nisso? Você acredita nisso? eu tinha duas opções, ou eu matava aquela mulher, ou eu pedia para Deus matar, estou brincando, ou eu perdoava, e seguia em paz, porque querido, você precisa entender, que você vai ter que ser líder, e líder tem que ter equilíbrio, líder tem que saber lidar com o não, líder tem que saber motivar, no meio dos destroços, não tinha dinheiro para nada, várias igrejas da região, tinham mais condição, claro, igrejas que tinham mais tempo de vida, e aí alguém falava assim, é, mas o Ministério Infantil, em outro lugar, tem isso, isso e isso, fala, não meu irmão, mas um dia a gente vai ter, um dia, você vai chegar aqui, vai ser a Disney, meu irmão, teu filho, vai chegar lá no teu carro, já vai, já vou colar nele aqui, um turbo, ele vai voar, até o Ministério Infantil, eu tinha que motivar, você tem que fazer o pessoal acreditar, meu irmão, você tem que liderar pastor, mas eu não sou líder, todo mundo é líder, todo pai é líder, no mínimo de um filho, toda mãe é líder, todo mundo que trabalha, aí o que você faz? Eu faço faxina ali naquela empresa, mas você lidera alguém? Claro que você lidera, porque tem horas, se você for varrendo aqui, e o outro está varrendo lá, você tem que combinar com ele, você varre por ali, eu varro por aqui, senão você vai varrendo no mesmo lugar, ou então você vai jogar sujeira, onde ele acabou de varrer, todo mundo tem que liderar alguma coisa, tem que organizar alguma coisa, você tem que se ver como um líder, um líder, você tem que liderar as suas finanças, você não pode deixar, alguém da sua família, determinar o seu fracasso, tem gente que fala assim, eu vou botar minha família, para trabalhar comigo, porque aí eu não fico pagando funcionário, irmão, se você pagar para eles ficarem em casa, você vai ter mais lucro, você paga todo mundo para ficar em casa, você contar para toda a equipe, é mais lucro, porque a sua mulher com dinheiro é horrível, o seu filho liga para o Japão, para a Alemanha, o tempo inteiro, a sua filha na internet, e tal, e aí ela vê uma coisa gostosa, já compra, meu irmão, pelo amor de Deus, seja líder, lidere para a conquista, você precisa ler um livro de liderança, pelo menos a cada seis meses, todo mundo deveria, toda palestra, você vai, rapaz, eu não tenho dinheiro para isso, irmão, na internet tem um monte de palestra de liderança, vai te catar com essa desculpa, você está rapado, é preguiçoso, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que avançar, o GFT pegou o exércitozinho dele lá, meu filho, foi para dentro do Amonita, e detonou, para terminar, você será um vencedor, se independente de tudo que esteja acontecendo com você, você confiar no seu Senhor, irmão, quando eu vim para cá, eu não tinha dinheiro, eu não tinha, uma equipe de liderança, eu me reunia em uma escola municipal, o Sérgio Buarque de Holanda, que fica aqui no Parque das Rosas, aonde a gente tem ali, um lugar, não sei hoje, mas era muito sujo, muito complicado, mais detalhes, no Audioblest, e, eu não sei, eu, eu, eu entendi, aprendi duas coisas, eu aprendi que, eu não tinha nada, assim, para oferecer, as crianças, quando sentavam no chão, voltavam que nem um pano de chão, eu não tinha um local legal, eu não tinha som, a gente, tinha duas caixinhas de som, dois microfones, que a gente tinha que segurar o cabo e o microfone, porque, se deixasse, o microfone só, o som não dava certo, dois pedestais, botou o microfone, amarrado com barbante, eu entendi, que eu só podia vencer, se eu tivesse duas coisas, e eu quero terminar aqui, dizendo, quais são essas coisas, bem, eu falo isso outro dia, vocês vão querer ouvir mesmo, duas coisas, primeiro, eu tinha amor, falei, o cara que pintar nessa igreja aqui, ele não vai achar estrutura, nenhuma, mas ele vai encontrar o pastor mais amoroso do mundo, bem, eu tentava, eu tentava, eu tentava dar amor, amor, era a única coisa que eu tinha, para oferecer, para oferecer, eu só tinha amor, mas eu tinha uma coisa, para viver, a fé, o espírito de fé, me tomou de tal maneira, que no primeiro dia, que eu falei para a igreja, eu disse assim, essa igreja, vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, primeiro dia, mas eu não planejei falar isso, eu simplesmente, eu orei a tarde inteira, antes daquele culto, eu clamei a Deus, antes daquele culto, e quando eu fui pregar, eu entreguei o que o Espírito revelou, falei, vai ser uma das maiores igrejas da cidade, e eu disse assim, essa igreja, vai ter programa de televisão, quem vai falar isso, no primeiro dia do culto, com trinta e poucas pessoas, na escola municipal, só o Espírito Santo, que eu não tenho nada de falar, essa igreja, vai ter um programa de televisão, essa igreja, vai alcançar, nações, essa igreja, vai marcar a história da cidade, essa igreja, vai ser respeitada, por cada líder, nessa cidade, um dia, quando você entra no barra shopping, e você for perguntando, nas lojas assim, se conhece essa igreja, todo mundo vai saber, dessa igreja, eu falei isso, primeiro dia, primeiro dia, meus irmãos, hoje para a glória de Jesus, dificilmente, a gente chega em algum lugar, aqui da Barra da Tijuca, que eu não encontro, com alguém, que conhece a atitude, e o melhor de tudo, que conhece a atitude, porque o Josué passa, o Josué passa, uma hora, Deus me leva, mas eu terei ensinado um povo, a confiar em Deus, e até o Espírito de Fé, e tudo o que fazem, irmão, o meu celular tocava, eu falo isso aqui na igreja, toda, de tempos em tempos, eu falo isso, o telefone tocava, quando o telefone tocava, eu já pensava, é uma benção, é uma benção, é um dinheiro para a igreja, para a gente comprar algum som, para comprar um negócio para as crianças, é alguém oferecendo um lugar para a igreja, toda vez que o celular tocava, o Espírito de Fé vinha assim, é coisa boa, a maioria das vezes era pepino, mas muitas vezes foram bênçãos, viúvas, mandavam oferta para mim, cem reais, cinquenta reais, mas cinquenta reais da viúva, é um milhão de dólares, Deus olha a viúva pegando, sou cinquenta reais, irmãzinha pobre, da primeira de Madureira, primeira que eles batissem a Madureira, mandou aquela ofertinha, aquela ofertinha chegava, aquele negócio ali, eu fazia um, um missionário americano, que eu tinha conhecido na época, que eu ia responder, se vinha para cá ou não, camarada que Deus enviou do TNC, o cara foi parar dentro da casa do meu pai, eu peguei o telefone e falei com ele, eu não sei se está no áudio bless, está, não sei, parte né, camarada, camarada, o camarada começou a falar com o meu telefone, a gente começou a se identificar com o meu telefone, eu no outro dia, comprei uma passagem aérea, saí de Patinga, falei, se tiver passagem, eu estou em amanhã, se você quer viver algo de coragem, você tem que ser generoso, você tem que ser arriscado, você tem que se largar, de ser mesquinho, aquele dinheiro me fazia falta, eu saí de Patinga, comprei a passagem até Belo Horizonte, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, vim parar aqui no Rio de Janeiro, meu pai me pegou 11 horas da manhã, mais ou menos, lá no Santos Dumont, fui por causa da minha mãe, minha mãe fez uma peixada poderosa, e eu fui conversar com o camarada, o camarada, entrou na minha, eu entrei na dele, esse camarada me mandava 900 dólares, depois de um tempo, para ajudar a igreja no início, meu irmão 900 dólares para a gente, naquela época, mais ou menos assim, a 3 por 1, 2,50, tal, meu irmão era uma fortuna, era uma fortuna para mim, depois eles mandavam 1.800 dólares, 1.800 dólares, nossa vida, faz aí a 3 por 1, vai dar 5 mil reais, aquilo era uma fortuna para a nossa igreja, 5 mil reais, nossa, lá do Tennessee, e ele ainda mandava a passagem, eu fui lá para conhecer a igreja, preguei em inglês, pela primeira vez, depois disso, nunca mais preguei em inglês, não está brincando, no púlpito nunca mais, só pessoalmente assim, a experiência acho que não foi tão boa para ele, irmãos, fui para lá, chegou lá e me botou na casa, do magnata lá, do magnata, a casa do camarada, ficava ao lado do Rio Tennessee, pensando na mansão, e eu lá pensando, rapaz, onde que eu estou? Do lado, o barco do camarada assim, suspenso, o jet ski, tudo, aí ele, pastor, quer dar uma volta de barco? olha isso, me levou, aí desceu o barco, pam, aperta o botãozinho, pam, o barco dentro da água, aí foi me dar a volta no Rio Tennessee, olha isso, olha esses mimos de Deus, rapaz, Deus está nesse negócio comigo? Eu curtia cada mimo de Deus, eu curtia cada momento, eu curtia cada palavrinha, cada incentivo, cada coisa, você tem que aprender a curtir as coisas, que Deus dá, se você é ingrato, nas pequenas coisas que Deus dá, você não tem o coração preparado, para as grandes coisas, que Ele vai fazer, quero terminar dizendo, que você tem tudo para ser um vencedor, mas tem que seguir, o guia de Jefter, não é a sua história, que determina seu potencial, decida viver alguma coisa, que exija coragem, entenda os detalhes, do desafio que você tem, priorize o diálogo, a luta, vale a pena, procure liderar com excelência, ainda que você só tenha que liderar, a você mesmo, em algum momento, para terminar, independente de tudo, crê em Deus, o que que Jefter disse? Se o Senhor me der, eu te daria a honra Senhor, porque só o Senhor pode me dar, a vitória, que Deus te dê agora, um espírito de coragem, de ousadia, que você saia daqui, pisando firme, marchando, olhando para a sua história, dizendo, não é você que vai determinar, quem eu serei, olhando para os seus problemas, e dizendo, o problema você é grande, mas eu vou te vencer, porque quem me fez chegar até aqui, vai me levar até lá, que Deus nos abençoe, amém. 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 Amém.